Bom dia, estamos na escola do Caique, no bairro CDH, em Fernandópolis, e hoje estaremos entrevistando o doutor Milton Leão, ex-prefeito da cidade, hoje advogado. Doutor Milton, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer que nós participamos do programa e para cumprimentar vocês por dar cobertura à prefeita Anabim, um evento que envolve pelo menos 1.100 casas populares. Nós temos o conjunto aqui ao lado, Bernardo Pessuto, Irmãos Mininel, Conjunto Albino Mininel, CDHU, e isso é um projeto de construções de casas populares que envolve nada, nada, mais de 1.100 famílias. E é oportuno esse projeto realizar no bairro, porque não só para atender e demonstrar um serviço imediato da prefeitura, mas especialmente para no contexto do orçamento participativo, também já ouvir aquilo que afeta mais direto a população e as reivindicações da população. Então é extremamente importante a cobertura dos senhores, é importante realizarmos esse encontro de prefeitura cidadã. Doutor, o que o senhor acha desse trabalho realizado da prefeitura cidadã? Olha, nós tivemos a primeira experiência na administração da Anabim, lá no bairro Ipanema. E ali nós vimos a participação do Poder Judiciário, pelos dois promotores públicos, do Poder Judiciário através de dois juízes de direito. Vimos a participação da área de assistência médica da comunidade, onde ali prestava serviço à população de atendimento. Então, fora outros serviços que foram desenvolvidos de cabeleiro, de socorro imediato. Então são informações extremamente úteis à comunidade e que a prefeita Anabim tem sim procurado oferecer à população, através da disponibilidade da sua equipe nos fins de semana. Então, eu me sinto muito feliz em participar desse evento e espero que ele realmente seja a efetivação do atendimento imediato à comunidade, mas especialmente da formalização do orçamento participativo, que é de grande interesse a esse atendimento imediato. Muito obrigado a todos. E o senhor gostaria de ver este projeto em outros bairros da cidade, não só aqui no bairro do CDH? Muito bom. É importante que nós tenhamos a realização desse projeto pela altura, por exemplo, do Terra das Paineiras, ou do Brasitalia, ou do Paraíso, porque também é um outro extremo da cidade, que também tem reivindicações e que precisam conhecer desse serviço imediatamente. Assim como nós temos que pensar no futuro em fazer novo encontro pela altura lá do Rosa Amarela, porque também é outro extremo da cidade que precisa de conhecer esse projeto, assim como nós podemos ver o Jardim Paulista, Eldorado, São Judas Tadeu, que são bairros que necessitam desta visão da administração em aproximar-se cada vez mais da população, descentralizar a administração. Está certo, doutor Milton Leão. A gente agradece o Canal 10. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Valdirnei Matos, para a revista Clube do Esporte, Canal 10.